E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um vídeo de Tainta. Vamos lá ver nossos detetives e vamos explicar um pouquinho como vai funcionar. Galerinha, aqui estão nossos detetives. Fernando! Fernando! Pode olhar com a dúvida aqui. Tá comendo ainda ele. Bom, nós estamos numa construção, tá? Já é às 6 horas. E a gente vai fazer o vídeo aqui. Como vai funcionar? Estão escondidos na construção. Na entrada da construção, eles vão ficar com o cubinho deles. O lobo não pode sair e entrar no cubinho deles, nem o assassino. Também não. Então, vai ser só na parte de baixo. Nós estamos aqui na parte de cima. Enquanto eles estão se arrumando lá. e eles estão curiando a vida dos outros, entendeu? Porque esses são os nossos detetives curiosos. Só que eles não resolvem logo esse caso, né, galera? Todo mundo já sabe quem foi. Eu, gente, eu já sei. Como que é que foi? Por que eu preciso investigar as dicas? Porque quando eu falei para o... Você quer que eu já sei? O quê? Quando eu falei para o... Não, não vou dar, não. Não, não vou dar, não. Muito bem, é isso aí. Vamos para a vinheta. Vamos para a vinheta. Não estamos aqui para copiar ninguém lembrando disso, tá, gente? E tem outra coisa que eu queria falar. Será que vai ter segunda temporada? Espero que não. Bom, e... Vem! É uma pista? Fernanda, deixa eu só. Já é uma. Você deve pegar vassoura? Não, não sou burro. Olha, detetives. Há um... Quanto tempo, hein? Hoje, como trazer... Hoje, vem trazer um desafio aqui para vocês. Ah, seu cubinho será aqui. Vocês entrarão na construção em busca das dicas e das pulseiras. Cuidado com os amigos. Com... Seus amigos. Ih, mami. Não fala isso que ele vem aqui, eles vão para a gente para trás. Vão? Vão o quê? Eu não vou entrar. Vão? Ah, chora que eu vou entrar. Primeira dica está fácil. Primeira dica é entrar e morrer. Entrar... Não, está ali. Júlio, vai ligar de mim. Põe ele ali. Põe ele ali. Eu tenho que filmar vocês. Mas eu quero... Vem, mãe. Vem para cá, Fernanda. Eles podem te pegar. Eles de costas fazem? Vem. Vem. Ilumina aqui. Cheque rápido. Ele não vai me empreender. Eu acho. Primeira dica. Siga em frente até a porta secreta. Não, mas siga em frente. Não tem porta aqui. Ah, tá bom. Mas eu vou... Espera aí. A gente pode ver chegar um pouquinho. Não. Vamos? Não, não. O desafio é isso. Não é vocês ficarem aqui. É vocês saírem daqui. Mas a gente tem que entrar? É, vai. Pronto. Já tem uma dica aí. Pode. Você vai entrar na porta secreta? Não procurar na porta. Eu compro a porta secreta. Procura. Ah. Já falou. Pode ser a porta secreta. Não tem uma procura. É, pode ser um dos dois. Pode ir logo. Não. Já fui pego uma vez. Coragem. Eu não quero se pegar de novo. Já fui pego uma vez. Mas covarde. Vamos mesmo. E com orgulho. Vai logo. Vai assustar. Meu irmão. Me assustou. Ó, Julhinho. Vai no nosso lugar. E você não vai ser pego. Vai na porta embaixo da escada. Vai, chorona. Não, eu tô no passo. Não vou. Não, não vai. Não. Não, não, não. Tchau. 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 Ah, entendi. O brilho que tava no nível 3. O quê? Assustou com a minha sombra? Ele tá ali, a gente pegou tudo. Oh, arrastou no pezinho. O que é isso? Eu amo você Eu acho que eu fico aqui na casa. Estou joando. Eu estou esperando a correr, eu corri junto. Vai, Dudu, vai. Eu estou passando na água, não vou não. Vai, Dudu, vai primeiro. Vai, Dudu, vai, Dudu, vai primeiro. Olha lá, assustou o cachorro do vizinho. Não, não vou. Já caímos, Júlio. Está puxa. Viu? Não desespero. Acontece. Olha lá onde eu estou indo sem uma... Eu não vou. Tá assim, não? Eles não são monstros, são pessoas fantasiadas E vocês são dois que não vai logo, fica dez minutos enrolando Esse é oi 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 Pode ir Oi 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 Dovidos? Oi 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 Você vai vir! Não, velho! Foi o Fernando! Ela foi! Ai, Jesus! Você entrou no sonho! É verdade! Não, velho! Não, velho! Não, velho! Vem logo! Vamos lá? Você tem dois meninos do Andinho? Eu não vou continuar a supermer. 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 Você já corre? Eu não vou continuar a supermer. 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 Tá aberto? E ali? Aqui Você tá com o outro? O outro não sai Aqui ele não tá com o outro Aqui ele não tá Aqui dentro? Ali no canto Ah no canto? Ele tá nesse canto Olha aqui essa lente Então ele tá ali dentro Minha mãe tá fazendo mal pros dois Então vai Mais perto que eu chego Peraí que eu não tô com esse canto Não é uma pessoa Não tem que precisar Não tem que precisar Vamos lá Talvez um bom passo Que lindo Que lindo Um segura Tá vendo como vocês enrolam? Vocês já tinham pegado ó Fazia tempo Eu falei E ele não ficou Ele ficou me assustando e aí os dois corram pra cá De novo Ó Vou fazer assim Eu vou dar 5 minutos pra vocês Eu vou ali conversar e dar 5 minutos sem eles soltos Vai Pra gente pegar aquele lá Pra vocês pegarem as dicas Após É Após 5 minutos Vocês vão se ferrar Então pode esperar no clubinho Eu passei com eles Eu passei com eles Mas eles tiveram uma proposta Eles dão 5 minutos pra vocês Mas vocês Eles Vão ficar sem proteção do clubinho Eles vão poder vir aqui Não Não Já tá fechado o acordo Porque vocês queriam Então Tá bom Vou ficar aqui Tá bom Ó Duda Eles vão dar 5 minutos pra gente pegar o bagulho e não botar nada É Calma Eles vão dar 5 minutos pra gente pegar as coisas Mas eles não podem pegar a gente É Pegaram Mas eles podem assustar? Não Não A gente vai ver eles As pistas Acho As pistas? É Acho que não Eles vão dar 5 minutos pra vocês Fazerem o que tem que fazer Mas se a gente pegar a gente Rápido está O episódio acabou e eles não vão poder pegar a gente aqui? Sim Fernando Corre Vai, 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 vai Começou 5 minutos 5 minutos Rápido, Fernando Ele não vai deixar na frente mesmo, idiota Não pode assustar Tem uma aí dentro, sei Então pega lá Nossa, que tamanho Que vagabundo Não pode fazer nada Ele não pode fazer nada Não pode pegar Não pode pegar Não pode pegar Calma, eu vim pra filmar vocês Para Lê Lê Eu tenho que filmar HP, estúdio Não Saída Do HP Onde o Harry vai ficar? Onde o Harry vai ficar? Não sei Cozinha 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 Eu não vou, tenho muito medo deles Eles não podem pegar vocês Cozinha 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 Não Não é isso Não é isso Passou um minuto Passou um minuto Passou um minuto Consci Vai Quarto dentro do closet peel bul duplic Quanto minuto? Quanto tempo falta? Passou dois minutos Não É aqui Calma, indomina Fernando, procura Quarto dentro do closet Dois minutos Anote Onde será que é As Boias Vai, vai, vai Participou Ah, aqui, aqui É, ela fica botando os olhos Bebe Vinte Vinte Quase tudo, já encontrou Mais o caso Tudo se tornou Tá, não tem mais nada Onde está as coisas do caso? O que? É a última? É Quase, Fernando, pera e vem Me disseram que o Boas não ouvia Salve de canas Não Aqui você acabou de pegar com a pulseira rosa, Eduarda Cinco Quase tudo Quase tudo Quase tudo Mas o caso já Solucionou Não Ah, eu vou ter que selecionar Ah, a última pista é essa Tá bom Eu preciso selecionar o caso? Eu vou Vocês podem Estudar Eu tenho tempo Ou só esse tempo? Calma A gente pegou a pulseira azul A gente pode falar Quem que a gente acha que é? Primeiro O caso Mas e se a gente não adivinhar o caso? Aí vai ter a chance da pulseira Tá, caso Eu já descobri Um é a Penélope O dois é a pasta de dente Mas o outro eu não sei A pasta de dente foi usada pra matar Mas o porquê eu não faço ideia Minha irmã não deixa eu chutar Quero te coloche Tá, é isso Tenta chutar alguma coisa Fernanda Por quê? Chutar o quê? Você tá aqui Porque ele a rejeitou Não E acabou os cinco minutos Volta Aqui Eu tenho a chance da pulseira azul Então vai lá avisar eles Eu tenho a chance da pulseira azul Vamos Subir na escada Sobe a escada Ele vai pegar? Vai pegar? Falou que não Vai logo Se enrolar ele vai pegar Sobe a escada devagar É Luiz Parou, parou Parou, parou Vem cá Eu falei pra subir devagar? Vocês estão me falando Vai lá Funciona azul Vem aqui, lobo Paradinho Pode ir mais pra trás Bonito Olha, eu tô vendo o pé do lobo Pode ir mais pra trás Vamos lá Quem? Pulseira azul Coloca a pulseira azul Você sabe quem é? Sei Quem que é o lobo? Luiz Quem que é o lobo? Pulseira azul Luiz Lobisomem Você é o Luiz? Você é violência, Eduarda Eu vi Eu vi ele passando Correndo Quando for não pra pegar Dica sozinha E eu vi os neus dele lá Posso falar quem que é o assassino? Não, você pode dar um abraço No seu lobo Eu não vou dar pra você Você morreu de medo de mim Não adianta fazer essa cara Que você encargou Não, a dele Ele se entregou fazendo risada E depois minha irmã entregou ele Lindo também Eu não entreguei nada ainda Eu sou muito feliz Então eu dou muitas risadas Mas só pra avisar É só agora que foi eu E eu vi o pé Ah, tá E eu vi o pé dele também Agora, né? Agora, né? Agora, né? Porque a todo momento O lobo é ele O lobo é ele Não, misericórdia Deus é mais Sabia Sabia nada Tava enrolando aí Não tava enrolando Porque eu falava assim Tem uma vez Que o Luiz tava lá na minha casa Eu falei assim Eu tava conversando com o Fernando Fernando, o Luiz tá na minha casa Ele Ah, tá ele Tá ele Meu Deus, gente Coitado de mim Nem fiz nada Você só torceu o pé Em um episódio Eu caí A gente ficou assim Não, o outro Tentando se empurrar O outro Não, é o outro Boa, boa, boa Você, né? Tá, beleza Peguei mesmo Oi? Só que foi Ô, você correndo atrás de mim Não, você Nem atrás você foi A Dudinha é mais corajosa que você Que ela, pelo menos Ela se caga de medo Mas ela ainda vai Voltando com mais medo ainda Mas ela ainda vai Você enrola Você fica jogando tudo pra ela Ô, Luiz Luiz Ó, que eu tô te pitando Em todos os vídeos Luiz Sabe no último episódio? Sabe no último episódio? Ah, que é isso? É Que é isso? Não Mas o último episódio que a gente fez Ah, tá Eu passei a corrida pro banheiro O Bruno falou que ele fez assim Eu fiz assim, ó Eu fui Aí o Lá que ficou do meu lado Eu voltei pra cá Não, mas na vontade Eu achei que ele tava com vontade não, viu? E eu, assim, ó Ó Eu tava com a sequência E voltou? Mentira? Hum? Tô mentira? O quê? Eu tô não, tá vendo? Tá, tá, tá E a gente pode falar que é o nosso assassino? Você acertou o caso? E qual é o caso? Dica crucial do lobo O motivo? O lobo é a pulseira do assassino? Você tem a pulseira Pra resolver o caso Você só vai responder Você Ela tá com mais sorte de mim aí Você descobriu quem era? O lobo Mas o intuito é o caso Bom Dica que o lobo traz pra vocês Eu esqueci Ok, eu falo Não, mentira A dica dele pra vocês é motivo vingança Motivo vingança Vingança Acertei Sobre? Sobre o quê? Caramba Vingança você tá certa Mas vingança sobre o quê? Eu não estava querendo me bater Essa é a dica dele Podem estudar E a gente Acabou por hoje? Podem estudar Vocês deram a dica O dia que eu uso sempre o meu E a gente vai dar uma chance Então pra vocês Como vocês cagaram de medo Só fica do escuro, né? Péssimos Péssimos Deus Péssimos E olha aqui Esse é o maior Peraí Onde você tá? Você tava dentro do negócio Onde a gente ia pegar, né? É, ele tava lá dentro Ele tava lá dentro Lento lá da dica Que nós ia pegar Da onde? Do banheiro? É Aquilo é o banheiro, não é? É, o lavar Já decorei sua casa Mas não Não era ali não que eu tava Onde tava? Tava bem pra lá Não entendi que você tava Tava bem pra lá Você tava lá? Eu vi Oi? Eu vi Eu tava pra lá Eu não tava no banheiro O banheiro é aquele Debaixo da escala, não é? Você entrou de novo Depois lá, então você entrou? Eu dei uma passada por lá Mas eu não fiquei por lá Quando eu peguei você Quando eu fui pra pegar vocês Vocês estavam quase chegando lá no fundo Quase chegando lá no fundo Eu rezando pra vocês andarem Mas vocês são mais cagão que tudo Por isso que eu pedi pra cancelar o clubinho Porque vocês nunca saem Você que pediu? Pedi com o acordo do assassino Não, vamos fazer isso Eu pedi sim Não sou obrigada Vocês tão tudo doido pra querer pegar a gente Tudo No querer queque, não tá? Quer fazer o maior querer queque com o louco Com o assassino, não quer? Então vai ter que aceitar também O querer queque com o detetive Ó Pô, vou lá estudar Mas o episódio ainda não acabou? Vocês têm Cinco minutos pra estudar o caso, tá Maria Eduarda? Ele não vai pegar Não vai pegar Fernando, rápido Você vai me ajudar, seu sábado Já estamos aqui no clubinho novamente Nosso lobo já arrancou a roupa ali, né? Sim Posso falar? Fala Porque Ela era uma filha dele perdida E ele não deixou o testamento E ela queria Queria parte da herança Ela queria a vingança Dele perder a filha dele Deve ser assim É isso Acertamos? Acertamos? Assassino Acertaram Calma Assassino Eles descobriram o seu caso, assassino Quem é o assassino? É isso Ele falou Aleluia As coisas dele Tá tudo lá Nossa, mas pelo amor de Deus Olha a cara dele Gente, vocês foram muito bonitos Vocês? É Eu vou plantar Muito bem Vai, vai comemorar Pode? Pode Vamos lá, Dudinho Peraí, tá dando a cara do Iza agora Não, é abraço Peraí, espera aqui então Deixa eu filmar A comemoração do seu nome Tchau Bom, gente Foi esse Pra entrar Ganhamos E eu já tava desacreditada Não ia gravar E eu não ia fazer Bom, é isso Se inscreva no canal Ative o sininho Dá notificações Para o outro vídeo E comem Para a parte 2 E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto